A entrada na rede mundial de computadores provocou profunda mudança no comportamento das pessoas. Novos hábitos, novos desafios. É preciso garantir a privacidade e a segurança nas transações realizadas pela internet. Fazer com que mais e mais pessoas sejam incluídas nessa sociedade virtual. Além disso, é necessário que as políticas tecnológicas permitam desenvolver a inteligência coletiva do país com geração de emprego e renda. DI é o órgão responsável por importantes missões relativas às políticas governamentais de tecnologia da informação. O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação é uma autarquia federal vinculada à Casa Civil da Presidência da República. Sua missão primeira é cuidar e manter a infraestrutura de chaves públicas brasileiras. O ITI, portanto, trabalha com certificação digital, que é uma técnica fundamental na sociedade da informação para dar maior segurança ao comércio eletrônico, às transações de governo eletrônico e à privacidade dos cidadãos. O ITI é a autoridade certificadora raiz de uma grande cadeia de confiança e que segue padrões rígidos e normas internacionais. O ITI também, no âmbito do programa de governo eletrônico, é o responsável pela implementação do software livre no governo federal. E a sua missão de certificação digital e implementação do software livre está dentro de um grande programa de ampliação da cidadania por meio da tecnologia da informação. A certificação digital é como um documento de identidade que garante a identificação segura do autor de uma mensagem ou de uma transação na rede. É a ICP Brasil, uma estrutura hierárquica de autoridades certificadoras ligadas ao governo brasileiro que assegura reconhecimento público e validade jurídica à certificação digital. O ITI é a autoridade certificadora raiz da ICP Brasil. É responsável pelo credenciamento dos demais participantes, pela emissão dos pares de chaves e pela supervisão de todos os processos. A partir de normas que são representadas pelas resoluções do conjunto de regras da ICP Brasil, a auditoria serve para verificar se as autoridades certificadoras estão cumprindo realmente aquilo que elas se propuseram a fazer e aquilo que elas declararam, que são as práticas de certificação de cada uma. As ACs, autoridades certificadoras, identificam os usuários, conferem sua documentação e emitem os certificados digitais. Atualmente, são seis autoridades certificadoras credenciadas. Na base da pirâmide, estão as autoridades de registro que atuam apenas como redistribuidoras dos certificados digitais. Qualquer cidadão, empresa ou entidade pode adquirir o seu certificado digital junto a uma autoridade integrante da ICP Brasil. O arquivo criptografado com a chave do usuário pode ser armazenado em qualquer tipo de mídia segura. A certificação digital da ICP Brasil assegura estabilidade e confiança às transações. Cerca de 150 instituições financeiras que transacionam entre si, principalmente com o Banco Central e com as câmeras de pagamento. E é fundamental que a sua assinatura seja validada no âmbito da legislação brasileira. E assim foi feito. Nós adotamos um padrão de certificação preconizado pela ICP Brasil, infraestrutura de chaves públicas brasileira. E todas essas instituições que fazem parte, elas têm certificados digitais que assinam as transações que elas comandam. Isso evita que elas digam que não fizeram ou não comandaram tais operações. Esse mesmo sistema ICP Brasil também pode racionalizar e otimizar os recursos da sociedade brasileira. Pode permitir ao cidadão brasileiro da sua casa acessar documentos e operar transações eletrônicas. A ICP Brasil utiliza procedimentos lógicos para assegurar a autoria, a confidencialidade e a integridade das informações que certificam. A técnica utilizada é a criptografia assimétrica. A infraestrutura de chave pública vai se basear num par de chaves, uma chave pública e uma chave privada que são geradas no mesmo momento. São dependentes, porém indeduzíveis matematicamente uma da outra. O João, ele tem um par de chaves, eu uso a chave pública dele para criptografar uma mensagem. E só ele, João, que tem a privada correspondente, par de chaves esse gerado no mesmo momento, pode decifrar a mensagem. E se eu quero mandar uma mensagem, um documento eletrônico assinado digitalmente, eu uso a minha chave privada para assinar esse documento. E ele que tem a minha chave pública, porque essa chave é pública, pode verificar a autenticidade e a integridade dessa assinatura. Na infraestrutura de chave pública, o que faz a autoridade certificadora como um terceiro confiável é simplesmente dar a garantia de que a chave pública do Renato é do Renato. Que a chave pública do João é de fato do João.